Tudo tem seus mistérios, eu não sabia, mas com minha mente eu abraçava com meu corpo aquele de Adorim, que não era de verdade, não era. De Adorim deixou de ser nome e virou sentimento meu. Olá, eu sou a Tatiana Leite e hoje a gente vai falar sobre esse clássico da literatura que é a grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. A obra toda é quase como se fosse um monólogo, mas não é monólogo porque nós temos alguém, um interlocutor, que está recebendo essa história de Hilbaldo. Hilbaldo é um jagunço que já está mais velho e ele fala, olha, vou contar essa história para você, doutor. O livro tem mais de 500 páginas e traz o neologismo, ele traz algumas palavras que são pouco conhecidas, pouco usadas, além de palavras novas, junções ali que Guimarães Rosa fazia. Aliás, o Guimarães Rosa, ele tinha esse trabalho com a palavra tão grande que o Antônio Cândido, por exemplo, dizia até que ele inventava coisas para que tudo ficasse muito mais literário e profundo do que de fato era. Ele colocava a palavra dança, por exemplo, com S, porque ele falava que o S rebola enquanto o C cedilha está parafusado no chão. Olha aqui, que coisa maravilhosa. E a gente tem, então, esse Hilbaldo que está contando para a gente a história e também já nos traz essa ideia de que se a gente não contar, se não tiver alguém para contar essa história, ela existiu de fato. E a primeira parte dessas mais de 60 páginas de Grande Sertão Veredas é muito complexo. Tem muita coisa, tem muito questionamento. Sabe quando a gente para para pensar na vida, na morte, Deus, diabo, em todas essas coisas? É o Hilbaldo contando. Só que a coisa começa a ter ali uma linha de raciocínio quando ele vai contar de Ricardo. Um amigo que ele conheceu quando ele era pequeno, quando ele era criança, eles estavam para atravessar numa canoa e ele já fala que Ricardo é um ser diferente. Mas um monte de reviravolta começa a acontecer e o Hilbaldo vai contando para esse interlocutor aí toda essa vida dele. Essa paixão também que ele tem por esse amigo que chama Ricardo, mas que na verdade a gente descobre que tem outro nome no final das contas. E que ele fica meio assim, porque ele gostar de um homem no meio dos jagunços, talvez não seja uma boa ideia, né? Não vai ser uma coisa tão bem aceita. Ele guarda aquilo para si e vai contando toda essa luta dele por essas coisas universais. E eu ambicionando de pegarem de Adorim, de carregar de Adorim em meus braços, beijar as muitas demais vezes, sempre. Enfim, é uma história e tanto. E Guimarães Rosa vai sempre nos mostrar essa profundidade que é você ser um ser humano. E Guimarães Rosa vai sempre nos mostrar essa profundidade que é um ser humano.